Olá, o Galpão Nativo hoje está para lá de especial. O programa presta uma homenagem à cultura negra, que foi fundamental para a construção da civilização e história deste Estado. Vamos ter o grupo percussivo Alabeoni, que mescla sons e ritmos dos tambores na sua música. Mas começamos o programa com o mestre que trouxe o supapo para a música gaúcha. Jiba Jiba! 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 Capira, aba, diga, tecó, catu, epá Teô, 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 teô Jiba Jiba, cantor, compositor, percussionista e ativista cultural É um grande nome da música e da cultura afro-brasileira Foi idealizador do projeto Cabubu, principal difusor do Supapo É com grande alegria que nós, do Galpão Nativo, te recebemos aqui Jiba Jiba Cachoeira, grande amigo, grande parceiro Grandes coisas por esse Rio Grande Há muito tempo E a gente, é um barato que esse movimento cultural, ela vai fazendo uma roda E vem vindo gerações e gerações Agora tem uma geração aí que não é brincadeira Não é brincadeira Olha o tipo de narcismo aqui Essa nova geração aí que não está de brincadeira Jiba Tudo isso Quero que tu comece falando como é que é o lance do resgate do Supapo Bom, olha, foi engraçado que eu senti assim que quando falaram em resgate Porque faz, esse ano agora vai ser o cinquentenário do Supapo Porque eu estou no cinquentenário Que vai ser uma festa aí Como é que eu vou dizer Que a gente vai reunir Cinquenta Cinquenta amigos Assim, cinquenta Vai estar tudo Está nessa Opa, vamos lá Vamos lá O cinquentenário Convite aceito Todo mundo E aí Então, cinquentenário do Supapo Só que Cinquentenário para falar Porque eu toco desde Antes da Praiana Como é que tu Tu descobriu o Supapo? Como é que o Supapo entra na tua vida, tia? Porque eu nasci na cidade ali Porque Pelotas Rio Grande, né? Aqueles monstros Ali tem O Supapo Era uma coisa assim De Pelotas Rio Grande Mas não era exclusivamente daquela cidade Sim Tinha outra cidade Bagé tinha Supapo Cajueira tinha, não tinha? Tinha Tinha Supapo Porque em diversos lugares tinha Supapo Tinha nas escolas de samba? Exatamente Na bateria Saia ali duas duplas Três duplas de Supapo Supapo Na beira, né? Só que Rio Grande e Pelotas Como era pioneiro das escolas de samba Começou ali E eu Privilegiado que sou, né? Nasci nesse lugar Nasci ali No berço Da cultura brasileira No Rio Grande do Sul Que é Pelotas Rio Grande Que é aquela colonização Afra-sorena, né? Sim Que dá aquele caldo brasileiro Até aquela arquitetura Colonial portuguesa Que dá tudo aquilo Então já estava Já foi assim Já foi a natural E o som E o som do Supapo Que eu vi assim Os negros tocando Assim maravilhoso Pô, aquele som era maravilhoso E aí foi isso E o Supapo Tu acha que traduz assim A identidade da música gaúcha? Ele é um instrumento Criado aqui, Giba? Ele é tipicamente daqui Tipicamente É por isso que inclusive Que eu tive a honra De vir aqui hoje, né? No Galpão Nativo Por exatamente Por ser o Galpão Nativo Eu trago Um instrumento Nativo Do Rio Grande Que um dia Ainda Eu tenho esperança De que Os músicos aqui Do Rio Grande do Sul Toquem o seu instrumento Nativo Até porque A gente é Aprofundado em nativismo, né? E deixa o seu instrumento Nativo de lado Pois é Não é? Esse é nosso Esse mato tem folha Tem rosário de Nossa Senhora Aruê Aruê São Benedito São Benedito Valei-me esta hora Esse mato tem folha Tem rosário de Nossa Senhora Aruê 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 São Benedito São Benedito Valei-me esta hora Onde o supapo foi batido lá Hoje o supapo tá batendo aqui Onde o supapo foi batido lá Hoje o supapo tá batendo aqui Nascimento Segura o homem Esse homem quer brigar Nascimento Segura o homem Esse homem quer brigar Nascimento Onde o supapo foi batido lá Onde o supapo foi batido lá Onde o supapo tá batendo aqui Onde o supapo foi batido lá Onde o supapo tá batendo aqui Nascimento Segura o homem Esse homem quer brigar Nascimento Nascimento Segura o homem Esse homem quer Nascimento 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 Segura o homem Esse homem quer Nascimento 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 Aruê, Aruê, São Benedito, São Benedito, valei-me esta hora. Tu é ligado aos movimentos, movimentos negros, e tu foi assessor para os assuntos afroassorianos da Secretaria, tu teve esse cargo uma vez, mas ligado aos movimentos negros. Como é que estão os movimentos negros no teu ver? Olha, eu estou meio assim, como é que eu vou dizer, não perdido, é porque eu estou resistente. Porque essa história do movimento negro, é uma coisa nossa. E de repente, parece que existe uma proporção, todo mundo está fazendo, mas não é conflito. O movimento negro não é um movimento de conflito. É um movimento de consciência, de consciência brasileira, de um povo nativo de sua terra. Porque o Brasil é, a formação do Brasil, negro, índio e português. Essa é a matriz brasileira. Então, exatamente só isso. Não precisa absolutamente, mas nem um movimento, mas nada. Basta a gente saber que é brasileiro e que o Brasil é feito de negro, de branco, de índio e de todo mundo. Quer dizer, quando a gente faz um movimento e fala, e fala no preconceito, aí já está levando o preconceito. Agora, se você encara com naturalidade, vai com naturalidade. Por exemplo, os negros, o que a gente precisa? A gente precisa da unidade de conduta. Assim como tem todo mundo, por exemplo. Tem até a turma lá de diversas etnias. Eles se auto-protegem, né? Tem até a turma deles, blá, 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 blá. Até parece que tem uns que nem são brasileiros, né? Tão protegidos que são. E nós... E nós, como somos amplamente brasileiros, nós abraçamos todos. Nós somos de todas as tribos. E a gente... Então, mas o dia que a gente tiver essa unidade de conduta, nós vamos ter a mesma coisa. Por exemplo, tem uma festa de negro. Vai todo mundo lá. A gente se guia por essas coisas. Vamos de música agora. Uma poesia de Maria Betânia Ferreira. Das costas de minha mãe, dentro de um saco, me ensinaram a vida por meio da vida. Todos trabalhavam e eu ia junto. Todos cantavam e eu ia junto. Assisti a essa vida e sem sentido, sem que ninguém me ensinasse, eu aprendi. Uma cidade, um país, lugarejo. Uma igualdade, um sossego e um beijo. Num canto do mundo, perdido, sem dinheiro. Tudo é troca, um verde, a banana e a água do rio. Tranquila. 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 Uma cidade, um país, lugarejo. Uma igualdade, um sossego e um beijo. Um canto do mundo perdido, sem dinheiro Tudo é troca, o verde, a banana e a água do rio Tranquila Ah, tem uma deusa e um povo que é rei Tem uma deusa e um povo que é rei Que toca, que pesca, que caça, que ama Trabalha e não chora Porque não tem canha Planta de dia Comida e noite Banana, batanga e os raios de sol Uma cidade, um país, um lugarijo Uma igualdade, um sossego e um beijo Um canto do mundo perdido, sem dinheiro Tudo é troca, o verde, a banana e a água do rio